Incha né, a gente bota ele e incha né, fica esturicada essa coisinha ali, eu já despejei uma, tava bem cheio. Eu quero um pouquinho. Abre, abre, abre. Cerveu agora. Já caiu. Que forte que é né? Fica. Bem forte. De chá não acaba nunca né? Mas é forte mas é gostoso né? Quer mais um pouquinho Henrique de chá? Só se tiver sobrando. Tá sobrando. Tá ok. Põe lá, põe mais um pouco da... Podia importar mais chá né, da Europa agora. A gente não é da Europa agora, das Índias. Eu tenho dois, sabe dessas bolinhas? Eu tenho que adotar duas. Só que essa que eu acho que tu me deu, não sei se não é maior a tela. Não faz mal. Ah, mas daí passa o pó. Passa. Passa o pó. E vem comigo.